Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beto Luzia Figueiredo, sejam todos bem-vindos hoje 23 de julho de 2020. Para você que tem o seu benefício auxílio emergencial bloqueado aí, que faz parte desse bloqueio da Caixa Econômica, cerca de 51%, certo? Preste atenção neste calendário que é muito importante para você, certo? Caixa cria calendário para o trabalhador ir ao banco desbloquear seu app Caixa Tem, certo? A Caixa criou um calendário para o trabalhador ir a uma agência do banco e conseguir desbloquear o aplicativo Caixa Tem. Quem procurar o banco fora das datas estabelecidas não será atendido, informou o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. O app é usado pelo governo para pagamento do auxílio emergencial e também o FGTS emergencial, que já começou também a ser liberado. O banco informou nesta semana que bloqueou cerca de milhares de contas do Caixa Tem, por suspeitas de fraude, cerca de 1.303.127 contas. Foi esse valor aí bloqueado, né? Afetados são, os afetados são orientados pelo app a comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal com documento de identificação para comprovar que não houve irregularidade. Para provar que é você mesmo, tá bom? As datas foram divididas de acordo com o mês de aniversário do beneficiário para evitar aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal. Então, você que tem o seu benefício aí bloqueado, recebeu a sua mensagem no seu SMS, mandando você comparecer a Caixa para atualizar o seu cadastro, preste atenção que vai estar aí na tela. Muito pouco, né pessoal? Isso foi falado ontem, hoje e amanhã, apenas dois dias para milhares de pessoas desbloquearem o seu app. Mas vamos lá. Quem nasceu no mês de abril e maio, dia 27 a 31 de julho. Junho e julho, dia 3 a 7 de agosto. Agosto, setembro e outubro, dia 10 a 14 de agosto. Quem nasceu em novembro e dezembro, deve comparecer a Caixa de 17 a 21 de agosto. Essas datas são para as pessoas que receberam mensagem dizendo que seu app está bloqueado, que precisa comparecer a agência para informar, aí apresentar os seus documentos, informar que é realmente você o dono daquelas informações contidas no cadastro do auxílio emergencial e tem direito de receber os valores que estão depositados na conta poupança digital, tá bom? Então, repetindo, para quem nasceu em janeiro, fevereiro e março, então foi hoje 23, amanhã 24, certo? Quem nasceu no mês de abril e maio, dia 27 ao dia 31, julho, junho e julho, dia 3 a 7 de agosto. Quem nasceu em agosto, setembro e outubro, dia 10 a 14 de agosto. E novembro e dezembro, dia 17 a 21 de agosto. A Caixa informa que quem comparecer depois dessas datas não será atendido pela Caixa Econômica Federal, tá bom? É um aviso muito importante para você que recebeu aí via SMS ou quando você entra no seu app Caixa Tem, está lá uma mensagem, como está aqui na tela também, dizendo para você comparecer à agência da Caixa Econômica para apresentar as suas documentações e ativar novamente aí a sua conta digital no app Caixa Tem, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo, se assim, meu Deus, permitir. Tchau, tchau!